Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer lançou no Rio de Janeiro o Programa Emergencial de Ações Sociais. O programa vai incentivar a participação de 50 mil crianças e adolescentes em atividades esportivas, culturais e de empreendedorismo. Entre as ações está o reforço do Programa Segundo Tempo, que permite a prática de esportes no contraturno escolar. No total, serão investidos 157 milhões de reais. Temer destacou que o esporte é uma alternativa para combater a violência em comunidades pobres do Rio de Janeiro. O que nós devemos fazer é precisamente incentivar esta cooperação entre todos, esta integração extraordinária. E por isso a solenidade hoje serve como exemplo. Exato e precisamente porque ela traz, de alguma maneira, o símbolo da paz por meio do esporte. Quando vejo esta preparação daqueles que hoje praticam esporte e que encontram no esporte um meio de integração social, a ideia básica é a ideia da paz. O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, disse que a ampliação das ações sociais vai ajudar a mudar a realidade nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Nós temos um enorme efetivo militar ajudando, apoiando a polícia do Rio de Janeiro, apoiando as ações de segurança no Rio de Janeiro para reduzir a violência, para enfrentar o crime organizado. Mas a experiência de todos esses anos mostrou que isso, por si só, não é suficiente. Pode até reduzir durante um período, pode até melhorar a questão da violência, reduzir a violência por um determinado período. Mas se nós não entrarmos, não modificarmos a estrutura social, não melhorarmos as condições de vida da população, isso acaba tendo um efeito passageiro. Então, a ação social, a ação articulada de todos os ministérios, de todas as secretarias, tanto do Estado quanto do município, articulada na área social, incrementar isso, aumentar essas ações, tem um impacto positivo e ajuda a reduzir a violência junto com as operações de segurança pública. Ainda durante o lançamento do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer ressaltou que a integração entre o governo federal, estados e municípios e o diálogo contribuíram para o fim da crise econômica. Diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, que nos permitiu, em primeiro lugar, superar uma recessão extraordinária e chegarmos hoje com abertura de empregos, como disse, com inflação baixa, com juros menores e, claro, quando nós falamos disso, naturalmente os do povo dizem comigo, o que significa inflação baixa, o que significa juros mais baixos? Significa salário valorizado, significa que os preços não aumentam, significando que os preços não aumentam no supermercado, eu vou ao supermercado e posso comprar produtos que talvez, se inflação houvesse, eu não poderia. E há pouco, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lamentou o terremoto na região de fronteira entre o Irã e o Iraque. Ele considerou o episódio triste e trágico. O presidente estendeu a solidariedade aos que perderam entes queridos, aos que se feriram e aos povos amigos desses dois países. E agora à tarde, o presidente Michel Temer tem agenda aqui em Brasília. Temer entrega o cartão reforma aos primeiros beneficiários do programa. Cada família receberá, em média, R$ 6 mil para fazer reparos na própria casa. Na cerimônia, o ministro das cidades, Bruno Araújo, também deve assinar portaria para levar o cartão reforma a famílias de municípios que decretaram situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Alagoas e Pernambuco. Mais de 4 milhões e 500 mil estudantes de todo o Brasil participaram neste domingo do último dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Para o ministro da Educação, foi o exame mais seguro dos últimos anos. No segundo dia de exame, os candidatos responderam questões de Química, Física, Biologia e Matemática. Acho que o exame está um pouco mais complicado. A pessoa tem que ficar muito calma, porque o nervosismo atrapalha muito, e ler e reler bastante a prova. Fazer com calma, sem pressa. Neste ano, o Ministério da Educação fez uma série de mudanças no formato do exame. Agora, as provas passaram a ser aplicadas em domingos diferentes, com intervalo de uma semana. Outra novidade estava nos cadernos de prova, que passaram a ter também os nomes dos candidatos para aumentar a segurança. Andriele Alves quer cursar Pedagogia. Esta é a sexta vez que ela faz o Enem. Para ela, as 90 questões de ciências exatas nos assustaram. Estou bem tranquila, apesar de ser matemática, né, que matemática e física pesa um pouquinho, mas eu estou tranquila. Para o Ministro da Educação, Mendonça Filho, o exame ocorreu dentro do previsto. Foi o Enem mais seguro dos últimos anos e transcorreu com absoluta tranquilidade. E eu acho que a aplicação em dois domingos garantiu um maior conforto para os estudantes de todo o país. E tendo uma aprovação considerável com relação a todos que participaram do Enem em 2017. Os gabaritos oficiais dessa edição do Enem serão divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, até a próxima quinta-feira, dia 16. A previsão é que o resultado com a nota individual dos candidatos seja divulgado somente no ano que vem. Só aguardar agora sair o resultado, né. Após o resultado, aí a gente vai saber qual o próximo passo a dar. E o Enem de 2018 vai ter novidade. Os candidatos que obtiverem pontuação mínima no exame para o Enseja, que é a certificação de competências de jovens e adultos para residentes no Brasil, terão isenção da taxa do Enem. Outra mudança é que será retirada a gratuidade para as próximas inscrições de quem faltou as provas deste ano e não justificou. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens do YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto